Música Olá, a Câmara de Vereadores completou os sete meses de atividades dentro desse novo mandato parlamentar. Dentro de todas essas ações que o Legislativo de Santa Maria realiza, está a Comissão Parlamentar de Inquérito, as nossas CPIs que foram criadas neste primeiro semestre. Para falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que trata sobre o shopping independência, eu converso com o presidente da comissão, vereador Pablo Pacheco. Tudo bem, vereador? Como vai? Tudo bem. Uma satisfação falar com a TV Câmara nessa grande audiência que a gente tem aqui. Vereador, quais foram as primeiras atividades da comissão e eu gostaria que o senhor relatasse um pouco do que aconteceu até agora. Primeiramente foram os pedidos de informação, foram dois pedidos bem complexos em relação a toda a documentação do contrato do shopping independência, que é o objeto dessa CPI, o estudo do cumprimento das cláusulas contratuais. Então nós tivemos o processo da Prefeitura, que tem lá desde a época da licitação até a manutenção do contrato atualmente. Através desse pedido de informação nós complementamos com um segundo, através de vários questionamentos, onde chegaram sete volumes com vários cadernos, que a gente conseguiu ter ou não algumas respostas. O próximo passo nós tivemos três oitivas. A primeira foi com a empresa administradora, a CPC. A segunda oitiva foi com o pessoal do Poder Executivo, esteve aqui o secretário Everton Falck. E depois nós tivemos também com membros do Conselho Gestor representando os comerciantes do Shopping Independência. Essas oitivas são importantes para dar voz a essas entidades, mas também para certificar que a comunidade está recebendo a atenção merecida. Com certeza. Essas oitivas foram importantes e são importantes justamente para a parte material que foi feita o pedido de informação, que não foi contemplado, nós questionamos nessas oitivas. Ali nós vamos ver a coerência entre as três partes, já que é um contrato só. Nós vamos ver também se estão todos de acordo, quais são as irregularidades apontadas coletivamente. Enfim, nós vamos pegar ponto a ponto de cada oitiva para colocar dentro do relatório. Durante esses meses de trabalho, o que o senhor notou, as impressões, as primeiras impressões antes dessas reuniões que aconteceram para divulgar a comunidade? Na verdade, a gente viu muito rumor na comunidade, achando que era uma perseguição, começou a surgir boatos sobre a finalidade da CPI. E ao longo do que foi acontecendo, foi sempre dando transparência através da mídia local, através das redes sociais também, começou o pessoal a entender qual é o objeto dessa CPI e por que a importância dela ter sido aberta. Hoje, particularmente, já recebi diversos relatos que hoje o Poder Executivo está um pouco mais atuante lá dentro, já tem uma organização melhor das bancas, então também é fruto de uma maneira indireta do resultado da CPI. Tem trazido resultado as atividades aqui dentro. Sim. As próximas atividades agora, ao longo desse mês, e também lhe perguntar se existe um prazo final de entrega desse relatório da CPI? Sim. O prazo agora, não vou saber ter a data exata, mas nós temos o prazo regimental, né, para trabalhar, também trazido na lei orgânica do município. Nós estamos prestes, já estamos chegando na reta final, nós vamos ter pelo menos mais uma oitiva, e depois nós vamos ter uma reunião pública, que eu chamo a toda comunidade que tem um tipo de envolvimento, ou que tem algum conhecimento de algum fato em relação ao contrato do Shopping Independência, que faça parte, que venha, vai ser amplamente divulgado pela TV Câmara, através das redes sociais dos vereadores também, então que todos possam vir aqui na Câmara de Vereadores e se manifestar. E dependendo ou não do resultado dessa reunião pública, faremos ou não uma nova oitiva para poder concluir o relatório posteriormente. Quem são os vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito? Inicialmente, o vice-presidente é o vereador Adhemar Pozobon, inicialmente a relatora era a vereadora Helen, e aí como o vereador Valdir voltou, quem acabou assumindo foi a vereadora Lucie, a tia da moto, como relatora. Então, eu estou de presidente, vereadora Adhemar de vice e a Lucie de relatora da CPI. Perfeito, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho de vocês nessa atuação. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Você também pode continuar acompanhando todos os trâmites da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga alguns trâmites dentro do Shopping Independência. Isso tudo no canal 18.2 da TV Câmara de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara da 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 Câmara da